Finalmente, a maior prova do futebol do país, o Moçambola edição 2019, vai iniciar a 27 de este mês. A nova data foi fixada na passada quinta-feira em Maputo pela Liga Moçambicana de Futebol. Depois de consulta a 16 clubes filiados a este organismo que gera a prova, segundo Ananias Kwan, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, pisou para esta decisão, para o bom ritmo da recuperação das infraestruturas desportivas que foram desvastadas pelo Soclone e Daim em março nas províncias de Manica. Isso fala que, curiosamente, na presente edição do Moçambola tem três equipas. Recorda-se que o Moçambola 2019 estava inicialmente agendado para 30 de março. Apoio Apoio Apoio